No último episódio, após derrotar Hazel e bater de frente com o atual visionário divino, Mesh segue até Abel, que está com o Lemon presa, e arromba a porta cheio de ódio para fazê-lo devolvê-la à força. E galera, chegamos aos 146 mil inscritos, estamos muito perto da nossa meta dos 150 mil. Muito obrigado a todos vocês que vêm dando essa moral imensa para o canal, vocês são demais. Mas não vamos parar por aqui, então senta o dedo no like aí embaixo e clica no inscreva-se para ainda mais vídeos como esse aqui no canal. E após adentrar a sala onde Abel está, ele começa a falar sobre estar surpreso com o Mesh. Mesh, ele diz que não esperava haver outro aluno, fora ele mesmo e o atual visionário divino, que pudesse vencer Razor. E chega até a cogitar que Mesh pode usar magia melhor que ele. Enquanto ele fala, ele levanta a suspeita de Mesh, mas Mesh se lembra o porquê conseguiu vencer Razor, quase entregando seu segredo. Abel percebe, mas Mesh desconversa esse vacilo. Abel começa a elogiar ele, apreciando o tipo de humano que Mesh é. E isso faz ele ficar tranquilo, quanto a ele ter descoberto que Mesh não usa magia. Ele então, começa mais uma vez com seu papo de maluco. Ele diz que Mesh, sendo alguém excepcional como é, sabe que não existe a verdadeira igualdade nesse mundo. Ele diz que como nossa essência vem dos animais, ele não tolera os gêneros inferiores. Pessoas que mesmo privilegiadas, se aproveitam da situação e defendem só seus próprios direitos. Ele pergunta a Mesh se isso não é uma falta de vergonha, dizendo que não há porquê se voluntariar para carregar fardos alheios. Mesh então, entende que ele está falando de pessoas sem magia. E Abel diz que realmente é sobre eles, e diz que acabaria com eles, espantando Mesh. Ele diz que até o momento, apenas os colocou em uma quarentena, mas em breve, iria atrás de todos os outros retardatários e as pessoas que os protegem. Mesh então, começa a se lembrar de sua infância com seu pai, quem o protegeu a vida toda. Detalhe, Mesh conseguia dar mortal ainda de fralda. Brabo demais, sabe muito. Ele também se lembra de onde vem sua preferência a respeito de Profeteroli. Lembrando que seu pai, a pessoa mais próxima dele, é alguém que também entraria na mira de Abel, assim como ele. Então ele diz que não poderia ficar do lado dele de maneira alguma. Abel lamenta não poder ter um entendimento mútuo com ele, dizendo que aparentemente a cabeça de Mesh também era inferior. E sendo assim, ele também teria que acabar com os genes nele, lançando suas marionetes em Mesh. Enquanto isso, Love, que escapou bonito de Ryan, encontra a porta da sala de Abel arrombada, e percebe que ir ali foi uma péssima escolha. Lá dentro, vê Mesh sendo atacado pelas marionetes do maluco. Enquanto ela se arrepende de chegar ali, Mesh está destruindo as marionetes. Mas, essas eram versões especiais. Dentro delas havia ácido, e quando Mesh a destruía, ainda precisava tomar cuidado para não ser atingido com aquele líquido. E sabendo disso, Mesh pega a cabeça de um dos bonecos que estava rolando por ali, como se fosse uma bola, deixando a Abel e Love, curioso sobre o que ele faria. Então, fincando a mão naquela cabeça, Mesh se prepara para usar ela como se fosse uma bola de boliche em direção aos bonecos que corriam para ele. E ele o faz. Ele se prepara com tudo, até bufando, e lança a bola, acertando e destruindo todos os bonecos de ácido, deixando o Love cheio de medo, por ele estar quebrando os bonecos como se fosse apenas um jogo de boliche. E Mesh, após essa incrível demonstração de poder, faz uma pergunta a Abel. Mesh questiona ele a respeito dos genes, querendo saber quais seriam os genes inferiores, se Mesh fosse mais forte que ele. Isso aqui foi a Elite. Botou na mesa e mandou medir. Abel, surpreso, pergunta se Mesh não tem papas na língua. E ele pergunta mais uma vez sobre Limon, e Abel diz não saber quem seria ela. E ele afirma que está apenas recebendo o poder mágico de todos aqueles alunos. Mesh tenta argumentar com Abel que fazendo isso ele estaria deixando os alunos doentes. Mas Abel fala que os potes roubarem tudo dos fracos é apenas o seu direito natural. Enviando agora três bonecos de seis braços para cima de Mesh. Abel diz que Mesh não conseguiria parar aqueles bonecos, mostrando o limite de sua força atual. Love então parece conhecer esse ataque, ficando animada. Mande para a surpresa dos dois, os bonecos voltam voando na direção de Abel. Abel já começa a ficar com medo, percebendo que Mesh está muito mais forte que da vez anterior. E Mesh então entra no jogo dele. Como o mais forte pode fazer tudo o que quiser, ele obrigará Abel a entregar Limon na base da agressão. Limon assistindo até se pergunta se deveria ir embora mesmo. Abel concorda e aceita a condição. Mas quando ele acaba de falar isso, Mesh começa a se bater. Ele sente que algo está esquisito. Mas não sabe que ele está sendo controlado por meio de magia. Abel então tenta fazer com que Mesh estrangule. Porém, a corda que o controlava se rompe. Mesh fica se perguntando o que houve e Abel pede desculpas a ele. Falando que assim a luta seria totalmente desequilibrada. Ele o soltou porque ia ganhar izi. Abel então chama Finn, quem ele achou interessante transformar em boneco para lutar contra Mesh. E quando Finn acerta Mesh no primeiro ataque, espanta Abel por ele não revidar. Ele então começa a falar que Mesh não pode ficar sem fazer nada. E que se ele ficasse, Finn seria despedaçado. Então, ele pergunta se Mesh não poderia sacrificar alguém por um bem maior. Isso enquanto Finn está batendo em Mesh sem parar. E enquanto ele estava viajando, Abel nota que a arma que Finn carregava não resistiu à pressão do corpo de Mesh. E ele, após ficar ouvindo esse doido falar por tanto tempo, pergunta a ele se ele realmente se acha um filósofo inteligente desse jeito. Love já antecipa que agora iria rolar sangue. E Mesh lembra das moedas de ouro. Perguntando se Abel não estava querendo isso. Abel pensa que ele estava se rendendo. Mas Mesh quer apostar elas. E arremessa para ele com os dedos. Mas as moedas cortam as cordas mágicas que controlavam Finn no caminho. Fazendo ele voltar ao normal. Então a moeda retorna para a mão de Mesh. Deixando Abel com cara de bunda. Abel, agora puto, começa a querer controlar Mesh de novo. Dizendo para ele não resistir. Pois humanos não aguentam resistir a isso. Mas Mesh não para. Dizendo que apenas quer que ele pague por mexer com seus amigos. Ele então começa a dar passos em direção a Abel. E a cada passo de Mesh, um dos dedos de Abel é quebrado. Até que ele se solta das linhas e aplica seu golpe favorito. Dando uma joelhada na cara de Abel. Ele iria continuar a bater nele. Mas com uma ação rápida, Abel usa a boneca que fica em sua mão. Dizendo que Mesh o obrigou a usar essa magia. Começando a transformar Mesh em uma boneca. Ele começa a falar que o mundo ainda é dos mais fortes. Enquanto Mesh vira completamente esse troço. Abel se aproxima dele. E então começa a falar que Mesh é bom apenas em fazer argumentos vazios. E que para ele, Mesh é apenas um coelho. E então ele vai atrás de sua moeda. Que estava em seu bolso. Mas ao invés disso, ele pega um profiterole que Mesh guardava ali. Enquanto ele tenta entender o que era aquilo. Mesh larga um socão nele. E pega de volta o profiterole. Voltando a ser um humano novamente. Seu rosto ao menos, né? E ele volta sem entender como que o profiterole que ele estava escondendo estava em sua mão. Abel então fica com medo. Ele se pergunta como o Mesh se moveu sozinho. Mesmo tendo virado uma marionete. Ele diz que sua transformação impede qualquer movimento do sistema nervoso. E bloqueia qualquer movimento involuntário. E ele começa a pensar que aquilo foi um ato de reflexo. Como quando alguém toca em algo quente e tira rapidamente sua mão. Essas são respostas rápidas para estímulos externos. Que são tratadas como ameaça. E para isso, esses comandos não passam pelo cérebro. A magia de Abel apenas transforma o exterior em boneco. O interior ainda é uma pessoa. E sendo assim, ele usou o movimento de defesa quando roubaram seu profiterole. Mano, o Mesh saiu da magia suprema. Por queira que ninguém mexa no doce dele? Mano, vê isso. Abel parabeniza. Dizendo que assim como o forte rouba tudo. Você pode se defender quando roubam o seu. E começa a falar que por estar roubando o poder mágico, pode usar sua magia suprema. A mais forte. Então uma pressão joga Mesh longe. E dela surge um troço horroroso. Que se transformou em uma aranha vinda das profundezas daquele lugar. Com três cabeças. Harm Puppet. Ele diz que esse troço transforma qualquer pessoa em um raio de 100 metros. Num boneco. Ele diz que a transformação começa quando os fios se ligam a uma pessoa. Mas os fios são invisíveis. Love, ouvindo isso, já começa a chorar. Ele diz que assim que os fios se conectarem, ele não poderá se mexer. E não poderá mais atacar. E Abel ainda diz que vai brincar muito com o corpo controlado de Mesh. Até ele não poder se recuperar. E que papinho, hein? Na moral. Ele então começa a atacar Mesh. Com um fio e as mãos da boneca. Enquanto fala que respeita Mesh por querer brincar com ele após isso. Mas ele nota que algo está estranho. A boneca está toda destruída e com partes faltando. A cada ataque, Mesh tirava uma das partes dela. E lá está ele, com uma das mãos em sua cabeça. Abel pergunta como ele conseguiu parar a transformação. Mas ele apenas diz que partiu os fios. Abel começa a falar que seria impossível. Pois ninguém pode os ver. E que isso seria impossível para humanos. Porém, Love diz que viu tudo. Ela diz que assim que os fios começaram a jogar perto. Ele se inclinou. E deixou que atingisse seu braço esquerdo primeiro. Pegando eles. Após isso com a sua mão direita. Ele confiou tudo em sua intuição. E acabou dando certo. Enquanto Abel está se borrando de medo. Mesh o chama e o provoca. Falando que ele estava suando de medo. E o chamando de coelhinho. Abel fica puto e parte para cima dele com a boneca e tudo. Mas, Mesh arma a postura. E destrói a boneca com um só soco. Abel começa a falar que não fazia ideia com quem estava se metendo. E nisso, Mesh sai do local do soco e vai para trás dele. Ativando novamente sua magia de músculo. Sacro e Leon Lombar. Queda do inferno. Pulando agarrado a Abel. Girando ele no ar. E acertando com tudo sua cabeça no chão. Com a pancada, ele começou a ter flashbacks. Com sua mãe. Ken era uma pessoa boa e gentil. Porém, um dia, enquanto ela alimentava os pobres. Ela foi apunhalada por um deles que queria toda a comida. Ele disse que como ela nasceu na riqueza. E sempre teve tudo. Isso seria o normal a se fazer. E já com Mesh. Abel está tudo para baixo. Enquanto, conta isso a Mesh. E ele diz que sua mãe estava errada em ajudar eles. Ele diz que as classes baixas estão onde estão. Porque merecem. Ele também diz que juntou pessoas talentosas. Para acabar com pessoas sem talento. E Mesh diz então que pessoas mais. Existem nos dois lados da moeda. Mas Abel afirma que nas classes inferiores. Há muito mais deles. E por isso seria certo acabar com todos eles por completo. E Mesh vendo que continua essa conversa. Ele é maluquice. Pede para ele. Lemon de volta. Já que ele perdeu. E Abel acaba devolvendo ela de boas. Lemon então. Cai nos braços de Mesh. Mesh diz. Que por ele ter feito essa doideira por sua mãe. Ele poderia ser alguém menos pior do que era. Ficando aliviado. Eles então acordam. E começam a comemorar ele mesmo. Com Finn. Chamando Mesh de herói. E Lemon. Chamando ele para casar. Enquanto Lemon achava que Mesh. Estava sendo recíproco. Dot aparece. Todo arrebentado. Mas. Se junta a comemoração. Então. Fim dá falta de Lance. Mas. Ele está em um dos corredores daquele local. E Rainy. Bate de frente com ele. Dizendo que Lance não é daquela escola. Lance ia se defender. Mas. Rainy acaba lançando uma magia nele. Porém. Ela é repelida. Lance começa a perguntar. Como o descobriram. E. Se transforma em outra pessoa. Enquanto Rainy. Diz que está apenas punindo os duvidosos. Enquanto procura. Ele percebe que caiu no blefe de Rainy. E ele. Nota que se trata da Inocente Zero. Criminosos das sombras. Ele pergunta o que eles querem naquela escola. E a pessoa. Diz que está ali apenas para procurar algo. Muito importante para eles. Ele diz. Que pediu a Abel para procurar. Mas. Ele não conseguiu achar nada. Porque é um inútil. E Rainy. Continua perguntando o que seria. Mas a pessoa diz que não contaria a ele. Eles nem são amigos para isso. E ele diz que não teria tempo para perder ali. Pois como ele já usou a Abel. Teria que vascá-lo. Então ele sai dali. Rainy tenta ir atrás. Mas acaba sendo impedido por uma faca enorme. O famoso assassino em série. Assuma a briga. John Pierre. Conhecido como o canibal. Que seria o oponente de Rainy. Ele então começa a se preocupar com Mesh e seus amigos. Ele imagina que aquele cara está no nível de um visionário divino. E Mesh não teria chance alguma contra ele. E galera. Esse foi o episódio 11 de Mesh. Se você quer o episódio 12 aqui no canal. Sinta o dedo no like aí embaixo. E clica no inscreva-se. Para ainda mais vídeos como esse. E nos vemos lá. Fui.